Amado seja por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus eternamente, 16 de março, estamos na quarta semana da quaresma, o percurso estamos fazendo, o preparo estamos fazendo para a gente celebrar bem aquela semana ou grande semana que nós tão bem conhecemos, a Semana Santa, rumo à Páscoa do Filho de Deus, rumo à nossa Páscoa. Meu irmão, minha irmã, para a nossa reflexão desse dia, a Palavra de Deus nos apresenta aqui Jesus em Jerusalém. Em Jerusalém existe uma piscina chamada em hebraico de Bethesda. É nessa piscina, minha gente, que de vez em quando o anjo de Deus desce e as águas dessa piscina, elas começam a se mover e aí o primeiro paralítico, enfim, a primeira pessoa que precisa ser curada entrando nas águas dessa piscina, após o anjo ter mexido, essa pessoa é curada. É por isso que ali, ao redor dessa piscina, tinha tantas pessoas, tantas pessoas, porque esperavam o anjo de Deus se manifestar. Mas havia um homem que estava doente há mais de 38 anos, e é Jesus que se apresenta para esse homem dizendo, queres a cura? Ele diz, não tem ninguém que me leve até a piscina para que eu possa entrar e ser curado? Mas é o Senhor que está ali. Não precisa, anjo, mexer a água. É o Filho de Deus que, de fato, pode curar. Levanta-te. Levanta-te, tu estás curado. Minha gente, é isso que acontece. Quando Deus se encontra, não precisa outra manifestação. É o Filho de Deus que está agora. É Jesus que vai se manifestando. E, mais uma vez, nós estamos diante de uma das preocupações de Jesus. A preocupação com a vida. Jesus tem muita preocupação com a saúde das pessoas. É por isso que Ele manda levantar. É vida nova. Isso aqui, minha gente, é ressurreição. Isso aqui é passar a página. É reescrever tudo de novo. Esse homem encontrou uma nova vida, um novo horizonte, quando olhou para os olhos do Filho de Deus. Desça sobre todos vós a bênção de Deus, que é Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.